Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included da nossa base quebrando o gelo, que trata-se aí da DLC 2, porém no seu modo beta, ainda não foi liberada totalmente a DLC. Não parece que vai acontecer, cruzamos os dedos para que seja boa, não parece que vai acontecer, mas a esperança é a única que morre, puxar aqui, puxar aqui, só para a gente continuar dando continuidade aqui na expansão da base. É, bom, temos um problema, né, para quem percebeu aqui, a quantidade de flocos aqui desapareceu, por quê? Porque chegou na temperatura já aqui do Pike Apple Bushel, já não está mais crescendo aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Trocar daqui o viveiro, né? Mas, antes disso, vamos colocar aqui um alimentador, igual eu coloquei para o Bamute. Vou colocar um alimentador aqui, certo? Esse bicho vai morrer de fome, esse aqui quase morreu de fome, tá? Na hora que eu vi, estava faltando 60 segundos para ele morrer de fome, aí eu mandei trazer correndo para cá um Pike Apple para ele comer. Mas, vamos providenciar aqui, acho que eles estão limpando lá em cima a estação de energia, é isso mesmo. Olha lá, eu coloquei para fazer a limpeza. Duplicante resfriado aí. Reação alérgica, oxi! E onde é que tem... Onde é que ele pegou a reação alérgica? Será que alguma dessas plantas novas libera? Não, aí ó, não, não. Também não, que doideira. Onde ele pegou a reação alérgica? Tá, que seja. Temos muito hidrogênio armazenado já também, energia garantida. Vamos dar uma ajeitada nesses bichos aqui agora. Para cá, vamos trazer... Deixar sempre aqui um quilo de Pike Apple Bush. É Pike Apple, na verdade, né? Pike Apple. Assim. Deixar sempre um quilo aí. Pegou ali. E trouxe. Pronto, aí. Eu coloquei um quilo também aqui para eles, tá? Só que acho que tem que ser um pouco mais, porque como eles comem mais... Eles comem... 1178. Um quilo desse negócio aqui é 4 mil, né? Não, pode ser um quilo, não tem problema não. No problem. E aí, o que nós faremos agora? A gente precisa começar a tirar daqui de maneira automática os ovos. Só preciso dar uma melhorada nessa afiação. Mano, a temperatura subiu demais aqui. Tá menos 8. Tá zoando tudo aqui, ó. Meu viveiro de foca. E já tem... Telo já aqui no chão. 45 quilos. Então, isso significa que eu já posso começar a fazer as batatas. O que tá faltando pra batata? O pluma squash. Certo. Vamos descer, então. Todo esse... Cadê? É... Abre aqui, abre aqui. Abre aqui, abre aqui. Abre aqui. Aqui. E aqui. É isso, né? Aí, aqui. A gente abre aqui, ó. E pra finalizar... Abre aqui. Aí, lá de cima... Não, sou o tanto que tem aqui. É... Pra isso chegar até lá, nós podemos abrir aqui. Vamos tentar concentrar logo assim. Pronto. E aquele lá de cima... Se eu jogar aqui, ele escorre por dentro do banheiro. Eu não quero que ele escorra por dentro do banheiro. Quero que ele escorra por aqui. Bloquinho macetoso aqui. Tem um pouquinho aqui, né? Tá bom. Vai escorrer por dentro do banheiro. Aqui... É só abrir assim. E aqui é só continuar subindo. Aí eu já mando tudo isso pro mesmo lugar. E aqui é só abrir aqui. Tem mais? Nossa, olha o tamanho disso aqui. O louco. É muito? Fica preso aí, mano. Questão de brincadeira. Pronto. Aí todo o etanol vem pra cá. Caramba, hein? Quem diria? Uma piscina de etanol... Na base. Em vez de uma piscina de água, né? Que é o que normalmente se fazia há anos. Ah, esse bicho aqui tá alimentado. E a reprodução dele voltou. Quase que eu perdi. Acho que eu não tinha mais flox no mapa, né? Tenho quase certeza que essa era a última flox. Se perdesse, eu ia ficar pistola, viu? Se perdesse, ia ficar full pistola. Só vem aqueles flox do início mesmo e acho que vem na impressora, né? Não, vem na impressora. É. A gente vai ter que fazer uma plantação de trigo das neves? Obrigatoriamente? Sim. Ele vai em duas receitas aqui, né? Ah, tem uma comida nova. Noche snack. Feijão brocoso e talo. Qualidade moral 8, qualidade boa. Também é novo, tá? Entrou agora no jogo. Eles tiraram aquele negócio de carne, né? Deixa eu ver se tiraram. Se ainda tá no database. Alguém fez bagunça. Tá preso aí, Zé. Aí, pronto. Beleza. Com isso, eu tô trazendo todo o etanol pra um lugar só. Faltou só aqui, né? Tem que abrir aqui. Acho que não tem mais etanol, né? Tem aqui, ó. Ui, tem bastante ainda. Bom, isso aqui eu posso misturar com esse. Aqui. E bombear. Aqui, sem problema. O que eu teria aqui é abrir aqui, ó. E aí... Este aqui teria que ser na base da escada. Bota uma escada aqui. Uma escada... Não. Aqui, né? E abre aqui. Já cai aqui. Mistura com isso aqui. Perfecto. Tem mais? Uma merreca ali. Mas é porque as foquinhas estão soltando ali, né? Tá bom, tá bom. Responsável pela cozinha. Thiago Broisman. Atorando ali na produção de comida. A comida tá meio que estabilizada, né? Deixa eu ver... Tá certinho. Tudo vai escorar pro mesmo lugar. Só deixar escorrer tudo. Depois secar o excedente. E aí eles vão trazer pra cá. É isso, né? É isso. Então, pra eu começar a produção de aço... Precisaria... Tal. E aí é muito mais fácil descer pro bioma de petróleo, né? Nós sabemos que tem. Faria uma saída de trajes por aqui, mais ou menos, ó. E desce diretão, né? E parece viável. Então, chegou a hora de fazer trajes. Vamos lá. Trajes de ferro. Pode fazer uns... Uns oito pra começar. Na verdade, eu preciso de no mínimo vinte e quatro, né? Mas, por enquanto, o oito pra começar tá bom. É... Não sei se aqui seria o melhor lugar pra descer com os trajes. Que deu aqui, hein? Tá dormente. Travou aqui porque alguma água aqui não tá passando. Acho que é essa salmura aqui o problema. Travar aqui que eu acho que dá bom. Já teve uma época que os duplicantes não entravam nessa quantidade de água. Eles... Quando eu era muito fundo, os duplicantes não entravam. Aí depois rolou uma atualização. Resolveram entrar. Eles perdem velocidade, mas... Passam. O duplicante morria porque passava pra um lugar e depois entrava um corpo d'água. E... Perdi o acesso. E aí dava esse probleminha. Fazer aqui, ó. Vamos descer mais um pouco. Descer esses troços pra cá, certo? E mata esses daqui. Tome o squash saindo. É... Olha lá. Vai, vai fazer, ó. Cadê o responsável? Aí, ó. Hum, eu poderia ter feito o compactador microbiano também, né? Vacilei. Ele faz uma comida que não estraga. Coloca ele aqui. E puxa pra cá. Olha lá, batatinha. Squash fryers. Fries. A comida onde foi parar? Tava 11... 74 mil calorias. E aqui a gente vai... Descendo tranquilamente. Abre aqui. Você vai descer muito... Vou descer muito ainda. Eu aumento a piscina. Aumentar um pouco aqui, ó. Nossa, tem muita... Muito açúcar, pô. Os caras fazem isso, né? É muito recurso. O jogador fica mal acostumado. Então. Traje de chumbo, traje normal, né? Traje normal. Açãozinho aqui, ó. De trás de... 30 toneladas de... Mano, esquece isso aqui, tá? O material de construção. Só esquece, mano. Só esquece. Trabalhar. Tipo... Assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É que pode ser até assim, né? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá bom. Aí. O que é que eu tava fazendo? Ah, tá. A estação de... De ponto de checagem. Acho que tem alguma coisa errada, mas eu já vou corrigir. Pera aí. Vamos ver agora. Ah... Cadê? Logística, o autocoletor. Ah, tá errado mesmo. É aqui, ó. Tira o último. Tira. E tira. E aqui nós vamos colocar mais... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai ficar assim. Essa é a ideia. Tem nego preso aí, hein? Não podia ter passado pra lá, não. Malaco. É aqui. É aqui. E até... Certo? Aqui nós podemos trabalhar tranquilamente. Com duas bombas aqui. Mais 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 duas bombas aqui. Tá. Tá começando a acumular um oxigênio que eu não queria. Pera aí. Vamos cancelar isso aqui. Deixa eu só... Colocar um desodorizador aqui. Perdão. Sim, tá bom. Sufocando. Olha o perigo. Temos um problema. Carlos Santos vai morrer. Como é que a gente tira o Carlos Santos daqui? Assim. Ele não vai conseguir. Tem mais alguém preso? Ele não vai conseguir. Não dá tempo. Carlos. Aquele abraço. Se você se envolveu com o lugar errado. Olha, ele vai conseguir ainda. Miserável. Miserável. É um gênio. Deveu a escavação dele? Que porcaria. Eu poderia ter dado alguns pontos de escavação pra ele na hora do desespero. Mas eu achei que ele ia morrer de fato. Tá. É... Trajes, né? Entrega. 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 Tudo isso. Vai entrar o oxigênio. Ops. Começando por aqui. Então, este aqui. Já vem pra cá. É que tem que ligar energia nesses troços aqui. Clear. Cadê? Aqui. Sai fora. Querendo me enganar, pô. Sai fora. Esse aqui sai fora. Consegue deixar um espaço, tá? Entre os tubos. Que depois, se você precisar, você pode utilizar uma ponte pra... Pra passar pro outro lado. Meu Deus do céu. Não para de subir a comida. Socorro. Acho que eu vou tirar esse negócio de comida daqui. E mandar trazer tudo pra cá. Pra esses dois armazenamentos aqui. É... Famicam. Vai tello e carne. Aí, ó. Já poderia estar fazendo também. Ilimitado. Esse não estraga. Né? Que é carne seca. Seria, né? E o Word tem, né? Pronto. Isso aqui agora é só secar tudo, ó. Só secar. Isso aqui sai fora. E planta aqui agora. Vai descer esse dióxido de carbono. Falta eletricidade, mas trajes não usam praticamente nada de eletricidade, né? Pra cá. E conecta em qualquer lugar por aqui. Aqui, na verdade, já deveria ter trocado, né? Isso aqui, ó. Esse cabo aqui não existe. Essa bateria aqui. Até pode deixar essa bateria. Não tem problema, não. E esse cabo aqui. Troca aqui. Vem pra cá. E vem pra cá. Pronto. A gente vai trocando todos esses fios pequenos. Assim. Easy peasy. A galera tá secando. Ah, tem aqui ainda. Vocês querem secar? Então toma. Pronto. Trouxe praticamente todo o etanol que tinha disponível pro mesmo local. Esse aqui, a gente pode até abrir aqui, né? Ele já cai lá embaixo também, ó. Mas tem muito já. Aqui, ó. Eles têm acesso lá. Se eu fizer isso aqui, alguém vai morrer. Vou cancelar. Prontinho. O bichinho já botou o ovo aí de novo? Já botou. Tá aqui, ó. Fez a postura. Aqui já pode secar também. Certo? Tudo certo. Aqui tá ok. Vamos lá. Vamos continuar nos trajes. Que eu preciso fazer aço, né? Se eu não fizer aço, fica complicado. O resto já tá tudo ok. Me parece que a água está congelando dentro desses canos aqui. O que já é esperado, né? É passar uma tubulação. Tubulação não. Alguns blocos aqui, ó. Pra dar uma separada. Esse frio aqui não é legal. A água vai esfriando aqui, né? Tá 26 graus, ó. Essa água aqui nem deveria estar aqui mais, né? Pra desmontar essa ponte, né? Era só pra dar o start aqui. O que aconteceu aqui? Que a água não tá passando. Putz, eu fiz e fiz errado ainda, né? Eu fiz errado ainda. Essa ponte aqui, ó. Ela tinha que estar aqui, ó. Ah, Marcelo. Não, aqui tava certo o tempo todo, ó. Quando eu fiz, eu pus pra separar. É assim, ó. Agora tá certo. Ninguém constrói aqui? Aí, ó. É isso. Eu fiz, refiz e fiz errado. Isso aqui sai fora. Pronto. Como é que tá os trajes? Já tá chegando... Não, não tá chegando oxigênio lá. Porque eu proibi a entrada aqui, ó. Pra começar. Dessa forma, suporte a vida. Eu também não aumentei a prioridade, né? Aí, boa. Pronto. Pra gente acabar com esse probleminha aí de oxigênio poluído. Tentando adentrar aqui, ó. Os nossos domínios. Acho que eles alcançam, né? Construir a bomba aqui. Alcança. Só que não vou alcançar. Construir o... Fazer diferente. Não, vai dar nada mesmo. Depois eu vou ter que colocar mais bombas. Fazer assim e eu coloco uma escada aqui. Depois eu... Acontece, acontece. Não tem andame, né? Andame é mod, Marcelo. Não esquece. Aqui eles estão estourando o estímpano. Deveria, pelo menos. Não estouraram. Tô louco. Tão um bichão mesmo. Vamos lá. Quero trajes nesse episódio aqui. Como é que tá a fabricação? Ó, já tem um monte, já. Pode fazer mais oito. E aí vai chegar o oxigênio aqui. Certo? E aí a gente desce por aqui, ó. Posso até descer por aqui, na verdade. Meto a mão na viola aqui, ó. Não consigo escavar aqui. Aqui, ó. Tinha assim. Deixa eu só mudar aqui pra... Somente com vagas, né? Antes que eu esqueça. Que deveria ser padrão. Né? Mas ele vem com o vago e aí ele joga a porcaria do negócio no chão. Mais um do coletor aqui. Mais um aqui. Liga todas as estações. Pronto. Trajes garantidos. Só vai faltar eletricidade. Posso ligar aqui mesmo. Olha lá. Sou focando. Olha o perigo. Olha o perigo. Quem é que tá morrendo? Socorro. Quem é? Ninguém. Mas o dióxido de carbono já tá sendo consumido aqui, ó. O que a gente pode fazer? Depois de... Depois que esse oxigênio encher todos os trajes, a gente pode colocar uma saída aqui, ó. De alta pressão. Certo? E ela vai ficar ligada em um sensor de ar. Aqui. Sensor de ar. Não tem mais alguém morrendo. Sufocado. Quem é? Aonde? Ah, é aqui, ó. Pode cancelar já. Pode ir embora, gente. Desculpa. Desculpa. Não tem café. Aqui e aqui. Pronto. Oxigênio descendo. É. Respeita a minha história, pô. Aí, ó. Demonstragens. A pesquisa tá parada, né? Tá bom. Libera aí. E aí, aqui, enquanto estiver abaixo de 3,5kg... Fica aberta essa saída. Bonita. Aí, ó. Trajes. Almirante Arcanjo. Bom. Agora, o que nós podemos fazer? Os duplicantes mais responsáveis aí por essa parte. Tipo o Pedro. A gente já dá aqui pra ele suprir. Carregamento melhorado. Foguetismo. E treinamento em trajes. É... Quem é o outro? É o Carlos, né? É o Carlos. Por isso que eu fui segurando os pontos, tá? Foguetismo. Treinamento em trajes. Melhorado aqui. O Denner? Mano, eu não lembro de ter colocado o Denner na base. Eu não lembro, cara. Sinceramente. Desculpa. Eu olhei todos os duplicantes que entraram. Mas, já que você entrou... Mano, e ele é um decorador. Ele... Tá bom, Denner. Tá bom. Você ganhou. Você ganhou. Ganhou direito aí, gente. E constrói também, ó. Mas eu vou dar carregamento melhorado pra você. Pronto. Agora a gente tem um decorador na base. Que não é o Renato dessa vez. Vai ser o... O Denner conquistou o espaço dele. 100... 200 mil calorias do nada. Doneida. É... Posso fechar aqui agora. Os duplicantes não precisam mais ficar passando. Ó, tá vendo? Tem uma bolinha de oxigênio poluído aqui, ó. Que ela nunca vai descer. Tá aí quente aqui, ó. Que beleza. Será que eu chego no... Nesse episódio ainda no... Peraí, vamos acelerar aqui. No petróleo? Essa é a intenção. E aí aqui fazemos as mesmas coisas, né? Só que vai chegar aqui com outra bomba. Não tem como, ó. Colocar mais do que isso. Saídas de líquido de alta pressão. De gás de alta pressão. Sensores de ar. Cabos de automação. E é isso. Ó, agora já começa a ter problemas com moral de agora em diante, né? Então... Vamos começar a dar vesti de trás aqui pra todo mundo, ó. É por isso que eu fico segurando os pontos, tá? É pra esse momento aqui. Quem puder... Quem puder, pode. Quem não puder, meu amigo. E aí vai começar a dar problema de moral. E aí a gente começa a investir agora em salas de recriação. Essas coisas, né? Basicão. Olha, não deu pra colocar. O importante é não tomar o debuff com o traje. Manusei. Pronto. A gente gasta os pontos. O máximo possível em trajes. No geral é bem fácil lidar com essa diferença de moral. Mas como eu comecei a fazer muita batatinha frita agora, talvez nem tenha problema. Aí, ó. Carregamento. Carregamento melhorado. Ok. O Marco Bonifácio. Pode ser... Pode ser escavação. O Jonathan. Carregamento. E pronto. Aí, ó. Gastei todos os pontos. Beleza. Pra quem tava se coçando aí, né? Cara, eu não gasta os pontos. Não gasta os pontos. Os pontos estão aí. Pronto. Tá resolvido. Esse aqui. Nós traremos... Até aqui. Entrou ali. Oxigênio poluído. Vocês viram? Filha da mãe. E esse aqui. Aqui. Traremos... Até aqui. Por enquanto. Muito bom. 217... F*** mil calorias. Aqui, ó. Mete o dedo na viola. Aê, garoto. Um gur brabo. Vamos ver o que tem aqui dentro. Investigar. Inspecionar. Investigar. Inspecionar. Tá. Termina elegante, que é inútil no jogo. Quem é que pode sentar aqui? Vamos colocar... Vamos colocar... O que a gente coloca? Vamos colocar o Denner. Tá em destaque o Denner. Cadê ele? Deixa eu dar o chapéu pra ele aqui, que eu até esqueci. Pronto. Aí, ó. Obreiro. Trigo das neves. Tá aqui que a gente pode fazer aqui. Isso aqui, nem pensar, né? Precisa de feijão brocoso. O fish taco precisa de filé de pacu. Ok. E isso aqui precisa de molusco cru. E aí tem que fazer a evolução do... Do tranqueira lá, né? Rapaz, isso aqui é forte, hein? Outro assim o forte, mano. Qualidade ótima, mais doze de moral. É interessantíssimo. Opa! Esqueci de ser, Denner. Sempre esqueço do duplicante aqui. Ó, tô inspecionar, né? Concluir. Aí, ó. Mais dez de força. Tudo o que você precisa, Denner. Pra decorar bonito, você precisa de muita força. Não deixe ninguém dizer o contrário pra você. Vambora. Agora nós desce. Aqui e aqui. Simbora. Isso aqui tudo é... Manda pro espaço, tá? Demolir. 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 Isso aqui sai fora. Como é que tá a eletricidade aqui? Tá aguentando. Tá ficando mil e quarenta. Dá pra colocar mais duas bombas, pô. Vai ter que fazer isso aqui, ó. Assim. Tira isso aqui. Tem que liberar o acesso, né? Não tem jeito. Eu vou liberar um lado só. Porque eles não ficam passando por aqui. Eles só vêm pra construir mesmo, né? Aqui e aqui. Aqui e aqui. E aqui. Pronto. Aí. Nem doeu. Com isso eu garanto mais uma fiada de traje. Já tem traje pra todo mundo? Já tem? Vai mais oito. Bonito. Tem dezessete unidades ainda. Eu acho que eu não troquei... Traje de ninguém. Mas a gente pode trocar aqui direto no duplicante, ó. É... Blueprint. Aqui, ó. Atmo Switch. Aí, ó. Olha lá. Troca na hora. Eu tinha alguns até feitos já no automático. Aí, ó. Vai clicando e vai trocando. Tem uns feitos diferenciados. Que já tava no automático. Vambora, gente. É pra descer. É sem frescura. Entregou todos os trajes. Agora vamos entregar aqui. Pegar traje. Pegar traje. Entregar traje. Pegar traje. Pegar traje. E aqui também. Eu acho que não vai ter o suficiente. Automatizar já esse reparo dos trajes. Vamos fazer um lugar aqui, ó. Com uma fábrica de traje. Ela pode ficar aqui na ponta sem problemas. Ela é ligada na eletricidade. Cada um desses caras aqui tem que ter um carregador de transporte pra levar embora o traje. Aqui, aqui e aqui. E depois, o retorno desses aqui pra cada um é uma saída de traje. Aqui, aqui e aqui. Com um bloco de pressão, né? E não dá pra pôr assim, ó. Bloco de pressão. Um bloco de pressão. E um bloco de pressão. Aí, claro, né? Não dá pra passar por dentro do traje. Eu sou obrigado a pôr uma ponte aqui pra ligar esse troço. Aqui. E aqui. Uma ponte. Cabos. Pra quem acha que eu tô indo muito rápido e não tá entendendo, tá? É porque eu já fiz isso aqui um milhão de vezes, tá, gente? Em muitas bases. E aí, o próximo oxigênio. Mesma coisa. Tira esse aqui. Põe aqui. Esse vem pra cá. Esse puxa aqui. Aí, traje devidamente abastecidos. Vambora, vamos descer. Para não. Lembrando que o núcleo é congelado, tá? Foi proposital que eu escolhi núcleo congelado. Se é pra ser frio, que seja logo frio de uma vez, né? Vambora. Será que eu chego no petróleo? Veremos. Vamos fazer uma cozinha decente, né? Aí, colocaram agora mais um utensílio de cozinha, né? Eu acho que o meu layout de cozinha foi pro saco, tá? Eu acho que foi pro saco o meu layout de cozinha. E agora, com mais um utensílio de cozinha, lascou. Já tava difícil quando colocaram o moedor de tempero. Agora lascou de vez. Todos os bônus de sala tão valendo? Não. Por quê? Porque esse aqui está com 124 blocos. Tem que tirar mais 4 aqui, ó. Fiz errado, fiz a conta errada. E os caras treinando força. Esses bichos aqui vão começar a morrer de fome. Só tá alimentando 4 aqui. Bom, pelo menos a parte de cima tá de boa, né? Os troncos tá tudo cheio, ó. Do jeito que o povo gosta. Vamos só finalizar essa automação? Pera aí. Vamos lá. Fazer uma bomba aqui. E oxigênio. Aqui, ó. Dessa forma, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô puxando o oxigênio excedente diretamente para os trajes. E quando os trajes estiverem cheios, eu aumento a pressão da base na parte inferior com essas saídas aqui, ó. Já tão devidamente configuradas. Tá, o que que vai sair daqui? Atimou traje. É, mas o... É que eu não tenho nenhum ainda aqui. Foi... É, enquanto não aparecer, eu não consigo colocar, eu acho. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá lá embaixo nos vestimentos. É, enquanto não tiver nenhum, eu não consigo colocar aqui. Mas tudo bem. Eles vão ser encaminhados... Trilho transportador. Eles vão ser encaminhados... Putz, se eu passar um de altura, eu não consigo construir aqui em cima. Então, puxa por aqui, por baixo, ó. Eles vão ser encaminhados pra cá, pra cá. Eles vão ser liberados aqui, certo? O autocoletor vai ser responsável por pegar esse traje e jogar aqui dentro. Aqui dentro nós vamos trabalhar com o reparo do Atmo Traje de maneira infinita. Prioridade, tanto faz. Sub, né? Não tem mais sub-prioridade, né? Agora é prioridade-tarefa, né? Mudou o nome. Prioridade para estrutura. É prioridade-tarefa, é isso mesmo. É... Beleza, aí vai abastecer aqui. Aí, quando ele abastecer, vai sair daqui de dentro o traje renovado. E aí vai ter outro cara deste aqui. Que pode ficar aqui em cima. Ele vai receber os trajes prontos. De maneira automática. E vai trazer com os trilhos transportadores. Bom, por enquanto não tive nenhum problema com a moral ainda, então tá de boa. Vai trazer pra cá. Vai descer aqui. E aí tem que ter um loop, né? Tem que ter um loop pro traje ficar girando aqui. Caso necessite, ele volta pro sistema. Uma ponte aqui. Pra criar o loop. E aí o traje fica girando aqui. Faz a limpeza. Aí uma área que... Tava tomada por dióxido de carbono. Olha como é que tá agora. Desduplicante descendo. Bravamente. Nada de petróleo ainda. O mapa é grande, né? O asteroide é grande. Vambora. Não desista. Já poderia até começar a ir descendo o quê? Pra lá. Um cano e um... Um cano. Tá diabático, né? Já desce junto. E... Um fio? Por que não? Tá na mão. Um cano e um fio. Pronto. Aí. Já vai aproveitando tudo. Pronto. Bota essa galera pra trabalhar, Marcelo. Porra. Que sacanagem. Aí, eu gosto assim. Tarefas. Bom. Temos trajes. Eles já vão ser... Feitos de maneira automática. Reparados de maneira automática. Não preciso ficar me preocupando. Com o retorno deles pra cá. Eles vão ser entregues também. Mas enquanto não tiver nenhum quebrado... Não tem o que fazer, né? E... Esse aqui morreu. Não preciso mais desse. Certo? Perfeito. Tá chegando já o oxigênio em todos. Olha aí. Que coisa bonita de ver. É isso. Próximo episódio. Petróleo, né? Finalizar por aqui. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí